Olá, queridos, graças e paz, aqui é o pastor Sérgio Sora. E eu estou aqui, queridos, fazendo esta participação através das minhas redes sociais para falar com o povo do Rio de Janeiro. Olha, queridos irmãos do Rio de Janeiro, nós estamos já nos preparando para abrir uma congregação no Rio de Janeiro. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós temos a igreja em São Paulo, temos também a igreja em Fortaleza, temos a igreja em Lima, capital do país do Peru, e agora estamos partindo para o Rio de Janeiro. E eu quero falar com os irmãos do Rio de Janeiro, que desejam participar do nosso grupo de WhatsApp exclusivo para o Rio de Janeiro, tá, irmãos? Este grupo de WhatsApp é exclusivo para o Rio de Janeiro, tá? Então o telefone é este, 97714, 9276, vou repetir, 97714, 9276, né? Este grupo, irmãos, é específico para o Rio de Janeiro, por quê? Porque nós vamos abrir igreja e este grupo só vai ter avisos concernente ao Rio de Janeiro. Então não adianta eu colocar um irmão neste grupo lá do Paraná, lá, vamos dizer, do Rio Grande do Sul, um irmão do estado de São Paulo, não vai adiantar, né? Por quê? Porque este grupo, irmãos, ele vai ter somente palavras direcionadas para as pessoas do Rio de Janeiro, né? Um exemplo, os dias que eu vou estar pregando no Rio de Janeiro, o endereço da igreja do Rio de Janeiro, as campanhas que eu estarei fazendo no Rio de Janeiro. Então não adianta eu pegar um irmão lá da Bahia e colocar nesse grupo, por quê? Porque eu vou anunciar uma campanha e vou convidar a pessoa do Rio de Janeiro, né? Aí a pessoa diz, pastor, mas eu não sou do Rio, eu sou da Bahia, eu sou do Pernambuco, eu sou do Ceará, né? Então não tem como eu colocar você neste grupo do Rio de Janeiro. Agora, você que mora no Rio de Janeiro, entre em contato comigo pelo telefone 977-14-9276. Isso se você deseja fazer parte deste grupo, onde eu vou estar dando notícias da igreja do Rio de Janeiro sobre campanhas que serão feitas na nossa igreja do Rio de Janeiro, tá bom? Neste grupo do Rio de Janeiro, eu já tenho aqui muitos irmãos, olha, a irmã Amanda, Deus abençoe a irmã Amanda, a irmã Cássia, a irmã Fabiola, a irmã Fabrícia, o irmão Fagner, a irmão Fagner, a irmã Jeane, a irmã Keila, a irmã Luzinete, a irmã Deli, né? A irmã Elizabeth, a irmã Sheila, a irmã Rita de Cássia, a irmã Rita Pereira, também a irmã Sônia Maria, a Sônia Maria, a Suelen, né? Também o pastor Elton Soares, Dilsa Barros, Ângela, olha, até do interior, ó, São Fidelis, Rio de Janeiro, né? O irmão Henrique, Walter, o Jansen, o evangelista Luiz, lá de Teresópolis, também o pastor Marcelo Machado de Belfort Roxo, Júlio César e temos outros irmãos aqui que não estão todos ainda no caderno, mas que estão lá no grupo, né? Da Igreja Vida em Cristo. Então, irmãos, eu tenho certeza que muitos estão me entendendo, né? Me compreendendo o motivo por que que estou colocando neste grupo somente pessoas do Rio de Janeiro. Se você tem um conhecido no Rio de Janeiro, se você mora no Rio de Janeiro e quer fazer parte deste grupo, né? É um grupo que eu, pastor Sérgio Sora, oro todos os dias, mas nesse grupo, irmãos, eu peço para não colocar figurinhas, né? Para não colocar participações do YouTube. Por quê? Porque senão, irmão, fica muito pesado. E tem pessoas, irmãos, que o celular dele não cabe tanta coisa, né? Porque a memória é pequena, é pouca memória. Então, tem irmãos que muitas vezes começam a mandar tantas coisas para o grupo que tem pessoas que saem. Por isso, eu peço para vocês, irmãos, não mandar nada, 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 nada para o grupo. Somente se você tem uma bênção para contar, você manda a bênção, né? Conta a bênção. Se você tem um pedido de oração, você pode fazer também no grupo, mas mandar, meus irmãos, figurinhas, mandar coisas do YouTube. Eu peço para não fazer isso porque vai pesar, né? O grupo vai ficar muito pesado e muitos irmãos não vão conseguir ficar no grupo. Por quê? Porque muitas vezes ele tem um celular que tem pouca memória. Eu creio que dá para me entender, né, irmãos? Que Deus abençoe. Tem pessoas lá no grupo que já têm recebido bênçãos de Deus. O caso é irmã parecida. Deus abençoe irmã parecida, né? Ela vai contar a bênção no grupo ainda. Ela já me falou em particular, né? Que Deus deu a vitória para ela numa causa na justiça que ela tinha e Deus deu a vitória. No caso de minha irmã Sheila, né? Que ela começou a participar do grupo. O filho dela, o Fagner, né? Estava desempregado. Deus abriu a porta do emprego para ele. Enfim, são milagres, são pessoas contando bênção já através do nosso grupo de WhatsApp, Vida em Cristo, Rio de Janeiro. Tá certo? Através do nosso grupo de WhatsApp, Vida em Cristo, Rio de Janeiro. Tá bom? Então eu vou falar mais uma vez o telefone. Se você conhece pessoas no Rio de Janeiro, que precisam participar do grupo, né? Ou se você mora no Rio de Janeiro, ou até mesmo no interior do Rio de Janeiro e quer receber a minha oração, porque eu faço campanha todos os dias de oração. Todos os dias estou fazendo a campanha, irmãos. E Deus está dando a vitória, hein? Então, irmãos, anota o telefone para você passar para alguém no Rio de Janeiro. 977-14-9276. O DDD do Rio de Janeiro é 21, né? Então, seria 21, né? Então, seria 21, 977-14-9276. Inclusive, aí na tarja, né? Do vídeo, está escrito lá, tá, irmãos? Onde está escrito lá o nome do que que é este vídeo aqui, né? Então, está escrito lá. Deus abençoe a irmã Cleia Lopes, ela pede oração pelo esposo dela, Antônio Carlos Oliveira, né? Que Deus abençoe, né? O irmão Roberto Custódio, a paz, senhor, pastor Sérgio Sori, estamos aqui em Rondônia, presidente Médici, amém? Deus abençoe a Cleia Lopes, a paz, senhor, o Eliezer, o Eliezer, pai, senhor, Deus abençoe você, meu querido, Eliezer, filho do meu grande amigo, né? Que já descansa no senhor, pastor José Borges, Deus abençoe, José Eduardo, pai, senhor, pastor Eduardo, né? Um grande abraço, pastor, o Carlos Maciel, Deus abençoe, nós estamos orando aí, um abraço, também, muitos irmãos estão aqui participando, né? Das minhas lives, eu quero agradecer a vocês que têm participado das minhas lives, né, irmãos? Muito obrigado pelas suas participações e quem puder, irmão, repito, é divulgar o nosso telefone de WhatsApp do Rio de Janeiro, para as pessoas que queiram lá fazer parte do grupo de WhatsApp, então, olha, é 21-977-14-9276, por favor, mais uma vez eu peço, somente os irmãos do Rio de Janeiro, tá, irmãos? Eu não tô fazendo excepção nenhuma de pessoas, tá, irmãos? Mas é porque esse telefone é direcionado exclusivamente para os irmãos do Rio de Janeiro, tá bom? Exclusivamente para os irmãos do Rio de Janeiro, tá, irmãos? Repito, por quê? Porque nós estamos direcionando recados, né, para as pessoas do Rio de Janeiro, né, para as pessoas do Rio de Janeiro, estamos direcionando ali onde vai ser o endereço da igreja do Rio de Janeiro, direcionando as campanhas que irão acontecer no Rio de Janeiro, tá, irmãos? Então, não adianta, é, pessoas de outro estado, né, porque aí eu vou convidar atenção, irmãos do Rio de Janeiro, nesse domingo eu vou estar aí com vocês e tal, e tal, e tal, e tal, aí tem irmãos que vão dizer, pastor, eu não posso ir porque eu sou de outro estado, tal, então por isto eu estou direcionando somente para irmãos do Rio de Janeiro este número de WhatsApp, tá certo, irmãos? Queridos, eu quero orar também aqui pela irmã Cleia, né, que Deus abençoe, irmã Cleia compreendeu, tá vendo? A irmã Cleia já compreendeu o que eu quis dizer, amém? Deus abençoe. Também eu quero agradecer aqui, irmãos que têm nos ajudado a manter o programa que temos em São Paulo, é, em São Paulo a direção da igreja está a cargo do pastor Sidney Pinheiro, pastor Sidney Pinheiro, eu não estou mais dirigindo São Paulo, quem dirige agora a nossa igreja em São Paulo é o pastor Sidney Pinheiro, eu estou me dedicando agora para abrir a igreja no Rio de Janeiro, então eu estou me dedicando, me dispondo mais para abrir a igreja no Rio de Janeiro, mas neste 31 de julho, neste 31 de julho, no horário das 10 horas da manhã, eu vou estar na nossa sede, Avenida Celso Garcia, 1777, ao lado da unidade básica de saúde do Belenzinho, no Braz, pregando a palavra de Deus, orando através dos dons do Espírito Santo, dia 31 de julho, 10 horas da manhã, vai ser o tema, a descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e eu quero convidar você para estar presente comigo, dia 31 de julho, a descida do Espírito Santo, irmãos, como é maravilhoso, quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nos revestimos do Espírito Santo de Deus, e é isto que vai acontecer no dia 31, a descida do Espírito Santo, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, e eu vou estar orando pelas pessoas, e o pastor Sidney, ele está na campanha da unção, ele vai fazer a unção no final, para todo mundo que está na campanha também, da unção, da provisão, a unção da provisão de Deus, então queridos, você que mora em São Paulo, convida as pessoas que você conhece, para este dia 31, é só neste dia que eu vou estar pregando, 10 horas da manhã, Avenida Celso Garcia, 1777, ao lado da unidade básica de saúde do Pelezinho Nobrais, tá bom? A descida do Espírito Santo, oh aleluia, vai ser renovo, vai ser batismo, vai ser poder, vai ser um são dos céus, sobre a vida do povo de Deus, neste dia 31, que é um domingo, 10 horas da manhã, a descida do Espírito Santo, tá certo irmãos? Então atenção povo do Rio de Janeiro, nós estaremos irmãos, muito em breve, abrindo uma congregação, não vai ser ainda nossa sede, vai ser uma congregação, num bairro, para a gente começar, né? Ali já, a juntar o povo de Deus, que já está fazendo parte da Igreja Vida em Cristo, no Rio de Janeiro, Deus abençoe vocês irmãos, que já estão fazendo parte, amém? Então, você do Rio de Janeiro, procure entrar em contato no telefone, 9, vou repetir hein, olha, Anota aí, 97714, 9276, 97714, 9276, é o telefone da Igreja Vida em Cristo, Grupo Vida em Cristo, Rio de Janeiro, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus te abençoe, muito obrigado irmãos, por estar aqui, me ouvindo, através das redes sociais, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.